Fala rapaziada, Theo Santana, DestinoChina.com Mais um vídeo, então, aí falando sobre a China Eu recebo bastante mensagem no WhatsApp De pessoas que assistem o canal Manda uma mensagem pra gente Eu tô listando todas essas perguntas Essas dúvidas que o pessoal tem Tô criando conteúdo pra vocês direto aí Falando sobre importação, sobre o mundo, sobre a China Sobre esses tópicos que as pessoas acabam permitindo pra gente E eu acho interessante estar criando conteúdo pra vocês direto aí Mas vamos lá, então Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal Vou ficar super feliz, vou criar cada vez mais conteúdo Falando sobre a China, sobre importação, sobre o mundo Que é o que a gente vem falando aí Dá um joinha no botãozinho aí Me ajuda bastante aí pra acabar divulgando isso pra outras pessoas Mas vamos lá, então A gente recebeu uma mensagem aqui falando Bom dia, estou querendo importar da China E gostaria de saber se vocês oferecem o serviço de container compartilhado Como é que funciona? Obrigado Vamos lá Antes de mais nada, eu vejo bastante gente na internet aí Vendendo essa promessa, esse sonho de importação Que se chama container compartilhado A gente não vende sonhos A gente vende fatos, ou seja O que realmente dá pra trabalhar e o que não dá pra trabalhar Mas sonhos de importação, infelizmente, a gente não vende A gente não é vendedor de sonhos Mas essa questão de container compartilhado é algo que vem sendo bastante comentado aí nos últimos anos na internet Que muita gente tem o sonho de importar Quer virar um importador e acaba procurando por soluções de container compartilhado A gente não faz isso, mas a gente trabalha com o famoso LCL Que é less than a container load O que é isso? É o container compartilhado Esse termo acabou se tornando popular aí no Brasil Por pessoas que acabam fazendo um bom marketing E falam A gente vende o container compartilhado A partir de hoje você não precisa comprar mais grandes quantidades Você pode comprar quantidades pequenas E a gente não faz... Esse LCL é algum termo... Se você já trabalha com importação e você conhece Você sabe que o LCL é algo que todo mundo que já trabalha com importação Faz isso, porque é algo diário que acontece em uma importação Até essa semana passada a gente acabou enviando um container pra um cliente Tinha, sei lá, 4 metros cúbicos, ou seja, 4 CVMs E foi um container compartilhado Porque essa mercadoria foi enviado com outros importadores Então é algo bem comum na importação Todo mundo faz um LCL Ninguém fecha um container e manda o container completo É claro que fechar um container, 30 containers, 60 containers É algo muito interessante, né? Mas a gente... Quando a gente não tem um volume desse Principalmente um volume menor A gente pega um pedaço de container e faz Mas é difícil Como é que funciona isso? É bem simples, na verdade Primeiro você tem que achar um agente de carga Que possa cuidar pra você nesse processo de importação E a partir daí você vai falar Ah, eu quero comprar um 50 CVMs Sei lá, não, 50 é muito Sei lá, 5 CVMs E aí ele vai falar Você tem a Packing List Você manda a Packing List Faz uma cotação e você consegue fazer esse processo Mas o que a gente não faz é Você tem que ter primeiro um radar Você tem que ser a sua empresa Você tem que ter tudo organizado Documentação Fornecedor Desenvolvimento de fornecedor Packing List Todos os documentos gerais que você vai precisar nesse processo de importação A partir daí você vai conseguir fazer isso O que a gente pode ajudar? A gente pode desenvolver fornecedores A gente pode verificar a fábrica pra vocês A gente pode fazer todo o processo de exportação A gente pode dar todo o atendimento Em busca de novos clientes Fornecedores dentro do mercado chinês E a partir daí Quando você decidir quantos produtos você quer comprar Porque pra fazer a parte container compartilhada Você vai ter que fazer a decisão De quantos produtos você vai comprar Ah não, digamos que eu vá comprar um controle como esse Vai, um controle como esse aqui A gente vai precisar de Sei lá, 5 CVMs Não um somente, né Mas sei lá 300 caixas Ele não vai fechar um container disso aqui Então ele vai enviar tranquilamente Você vai comprar um CBM Que é a metragem cúbica desse container compartilhado Então é isso Que a gente não faz, por exemplo A gente não importa pra um cliente, pra outro Junta 10 clientes e faz um processo único Porque isso, infelizmente Eu não consigo entender Como é que funciona a lógica por trás disso Se vocês tiverem informação Vocês trabalham dessa maneira Porque eu acho que acaba não se tornando viável Mas a forma mais correta Que a gente trabalha nos últimos anos Até eu faço as minhas importações Por exemplo, eu tenho uma empresa de iluminação No qual eu faço todo o processo E as vezes, ah não Não tem um container compartilhado Um container completo Vou comprar metade do container Sei lá, 75% no container Vou verificar o tamanho da minha mercadoria Do meu processo de importação E vou fazer a importação direto E não simplesmente fechar aquele container completo Então é bem comum Procurem na internet esse termo A gente já fez alguns vídeos falando Que se chama LCL Less than a container load Ou seja, o full container load, né? FCL Então é bem comum Você pode ir atrás Não tem esse processo O mais importante é que você tenha o radar habilitado Sua empresa registrada A partir daí é só buscar Desenvolver os fornecedores E verificar quantos CBMs Que vai ter a sua mercadoria Lembrando que Quando a gente está falando Em container compartilhado A gente não está falando Embarque aéreo A gente está falando Via container E você vai ter que ter Todas as documentações preparadas Para você fazer todo o embarque Vai ter que ter o despachante No Brasil Vai ter que fazer Todo esse processo de importação E pagamento dos impostos Fazer toda a DI Todo o processo de importação Você vai ter que ser feito E realizado Então é Pode A gente consegue auxiliar Basta mandar uma mensagem ali E a gente vai analisar a situação A gente não consegue atender 100% das pessoas Se você falar Eu quero comprar Um CBM de Sei lá De lápis Infelizmente a gente não consegue ajudar Então a gente vai ser bem claro Infelizmente a gente não consegue ajudar Procure uma outra empresa Mas se for Um volume maior Interessante Quem sabe a gente consiga ajudar Mas basta mandar um e-mail Aqui embaixo tem o nosso atendimento É Arroba destino E eu vou criar cada vez mais conteúdo E vou fazer isso para vocês aí também Vou ajudar Para quem quer realmente Fazer esse container compartilhado Valeu Acho que é isso Espero que tenha respondido A pergunta aí Sobre esse container compartilhado Não tem muito mistério Basta você ter o packing list certinho Com quanto CBM que você quer comprar E tocar a ficha Que vai dar tudo certo Valeu Muito obrigado Se gostaram Assistiram até o final Vou terminar o vídeo por aqui E qualquer dúvida Deixem os comentários aqui embaixo E eu vou ficar super feliz Até a próxima Um abraço a todos Se cuidem Até mais Fui Tchau 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 Tchau